Fala aí, malandras! Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho de novidades pra vocês, galera! Hoje eu vou falar sobre como ganhar um pet de graça aí, inclusive a skinzinha nova que chegou, que é a skinzinha aí dos malaco estranho pra caramba, meu irmão, que é a galera aí de uma boyband que a Garena tá criando, cara. Se você não sabe do que eu tô falando, fica aí no vídeo que eu vou explicar tudo, fechou? Só que antes disso eu preciso do like de vocês, cara. Vamos lá. Vamos pegar nossos mil likes aí no vídeo. Eu duvido você conseguir dar o like aí. Se conseguir, diz aqui embaixo que conseguiu porque tu é sinistreza pra caramba, malandro. E aí eu vou curtir seu comentário, vou dar like no seu comentário, vou comentar, enfim. Eu vou fazer tudo, fechou? Inclusive, falta pouco pra gente chegar a um milhão, então aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber sempre. E ó, já vou falar pra vocês, hein, o próximo sorteio vai ser quinta-feira, hein. Quinta-feira vai sair um videozinho de sorteio aí no canal, então ó, fica de olho no canal que quinta-feira sai vídeo de sorteio de mais diamante aí. Lembrando que tem sorteio toda semana, tranquilo? Então, galera, vamos começar aqui essa jossa, ó. O Free Fire, ele já colocou aqui duas coisinhas, olha, a primeira parada é esta aqui, ó. Melhor de oito, tá vendo aqui? Você pode clicar aqui ou simplesmente você vem aqui e vem em anúncio. O melhor de oito, ele funciona o seguinte, você acessando ele aqui, ele vai te mandar escolher dois presentes que você não quer. Então, exemplo, eu não quero esse e eu não quero a caixa de árvore. Aí você vai ter os giros, certo? Nove diamantes, o primeiro, o segundo custa vinte e nove, o terceiro cinquenta e nove, o quarto noventa e nove, o quinto cento noventa e nove, o sexto duzentos e noventa e nove, o sétimo quatrocentos e noventa e nove e o oitavo setecentos e noventa e nove. Você vai gastar mais de mil e setecentos diamantes pra você conseguir isso aqui tudo, tá ligado? Pra ter uma roupinha tosca que é desse pacote hypado. Eu acho que não vale a pena, porque eu vou girar pra vocês, vocês vão ver que vai cair alguma caixa de arma, algum prêmio boomer. Olha só, é sempre assim, eu vi várias pessoas fazendo, vai cair o pior prêmio, ó. Ah, viu? Falei pra vocês? Então isso aqui, cara, na verdade, é um jeito de pegar a diamante de vocês. Se eu vou de novo, ele vai pegar outra caixa que não vale nada, saca? O prêmio bom, cara, ele vai vir só no final, malandro. Então não sei se vale a pena, saca? Eu não gosto muito de coisas assim da Garena, não, que isso aqui é só pra tirar diamante mesmo. Então, se eu fosse vocês, eu não iria fazer essas paradas aí, fechou? Agora, tem uma segunda coisa da Garena que é muito boa, que você só clica aqui embaixo, ó. Que é o Assista Lives e Ganhe, aqui, ó. Entre os dias 23 e 28 de junho, seu tempo assistindo live na Boiá pode te render itens no Free Fire. É muito fácil participar. Você só precisa conectar sua conta do Free Fire pelo aplicativo e assistir pelo menos 40 minutos de conteúdo. Isso é muito fácil, galera. Você coloca aí pra assistir, vincula a tua conta lá e deixa o teu celular aberto. Você pode ir enquanto você tá tomando banho, tá ligado? E aí, depois de atingir essa marca, ó, nós vamos enviar uma caixa do Pet Pantera Noturna, tá vendo aí? Direto para a conta do jogo. Então, malandro, é uma coisa boa. Você já vai ganhar a caixa do Pet Pantera Noturna. É só você entrar e assistir 40 minutos. Eu acredito que essa caixa aqui é a caixa que dá o Pet mesmo, cara. Eu acho, né? Eu não sei se é uma caixa pra abrir. Porque aqui não tá dizendo que é assim, você tem que assistir live todos os dias de 40 minutos pra ganhar uma caixa. Eles não estão explicando isso. Eu não sei informar pra vocês. Eu vou até testar e qualquer coisa eu trago amanhã isso aí. Eu vou deixar minha live aberta 40 minutos aqui. E vou tentar pegar essa caixa aí e mostrar pra vocês certinho. Agora, se tem uma outra forma de ganhar, que é pelo TikTok, cara. Lembra do sorteio que eu falei pra vocês? Então, todos os meus diamantes são ganhados aí pelo TikTok. Eu ganho dinheiro e com esse dinheiro eu compro diamantes pra sortear pra vocês. Então, a primeira coisa que eu preciso, cara, é que você baixe aí pra me ajudar. Se você quiser baixar pra me ajudar, cara, eu vou ganhar uma graninha. Essa graninha eu já vou transformar em sorteio pra vocês toda semana. É o que eu faço. Então, faz o download aí no primeiro link do comentário fixado. Agora, se você, por acaso, quiser ganhar dinheiro também, é só você enviar pros seus amigos o teu TikTok. Você compartilha aí pro seu pai, pra sua mãe, pro seu cachorro, pra todo mundo que você vai ganhar dinheiro no TikTok sim. E quer ganhar mais? Tá vendo esse numerozinho aparecendo aí na tela? Então, você pega esse numerozinho aí e joga no seu TikTok. Que você automaticamente vai ganhar uma graninha a mais aí. Se eu não me engano, são dois reais a mais, fechou? E uma última coisa, a galera tá perguntando aqui, pô, mas tu é bronze? Cara, eu sou bronze por um único motivo. Essa conta aqui é só pra gravar vídeo. Agora eu estou jogando em uma outra conta minha, que é a minha conta principal. Porque senão fica complicado, cara. Eu tenho uns amigos aí que eu adiciono. Porque nessa conta aqui tem muita gente que é daqui a eu fazer a live. Então, malandro, se vocês aí querem que eu volte a fazer live com essa conta aqui, escreve aqui embaixo, quero que faça a live. E diz aí embaixo também qual é o elo de vocês, cara. O que vocês são? Se é bronze, se é dima, se é ouro, o que vocês são? Eu tô esperando aí. Diz aqui nos comentários, fechou? Então é isso, galera. Até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau!